Eita preula, sai daqui seu baú, ai meu vim me pegou! Pessoal, hoje a gente vai fazer uma coisa muito legal, vamos invadir e dominar vilas de caçadores de vampiros. Fala aí, maninhas e maninhas, beleza? Ao aqui, e sejam bem-vindos ao 15º episódio, nossa série de vampiros vs lobisomens aqui dentro do Minecraft. E pessoal, no último episódio, caso você não viu, vai lá dar uma olhada primeiro, depois você volta aqui, tá? A gente pegou 5 sangue puro, nível 5, e também algumas barras de ouro, se eu não me engano. Aí vocês devem perguntar, ah meu querido A.O., mas por que que você fez isso? Eu já vou explicar pra vocês, pessoal. A gente veio aqui no Napudo, que esse cara aqui, ó, esse cara aqui, ele é o nosso querido Napudo. E o Napudo, ele vai fazer a gente virar um Lorde Vampiro, né? Pra gente poder derrotar o chefe lobisomem de uma vez por todas. Se você não sabe nada do que eu tô falando, assiste essa série, né? Se você chegou agora no vídeo, assiste essa série desde o primeiro episódio, tem uma playlist completa aqui no canal, tá? Pra você conhecer essa série inteira e pra ver quem que é esse chefe lobisomem, mas tá. Aqui, pessoal, pra mim ver se eu sou digno ou não de virar um Lorde Vampiro. Eu preciso de ouro que eu já tenho, o 5 sangue puro que eu já tenho. Eu preciso também derrotar criaturas infectadas com sangue naire, né? Que isso aqui eu vou fazer no próximo episódio, então calma, fiquem tranquilos. E o que a gente vai fazer nesse episódio, pessoal, é atacar ou defender, né, a Raids. No caso, Raids em vilas, tipo ataques de vilas NPC. Então, o que a gente vai fazer é, literalmente, a gente vai atacar o caos em todo mundo. A gente vai destruir todas as bases aí de caçadores de vampiros que eu consegui encontrar. Eu tenho algumas marcadas no mapa, então tá mais tranquilo da gente fazer isso, tá? Mas vai faltar uma, que essa aí vai ser chatona de achar, mas a gente vai conseguir. Antes, eu só quero avisar mesmo, pessoal, que se você não viu a nova série do canal, que saiu terça-feira, que é Minecraft Infinito, uma série totalmente nova aí, com uma proposta totalmente diferente, que é deixar o Minecraft literalmente infinito, né? É que vocês me entendem. Infinito? Mas vou, pessoal, brincadeiras à parte aqui. Vai lá dar uma olhada naquela série que eu tô fazendo, tá muito legal. Se você não assistiu, você tá perdendo muita coisa mesmo, então. Vou deixar o link aí no comentário fixado pra você ir lá ver o primeiro episódio. E já saiu o segundo episódio ontem, então corre que essa série tá louca. Se esse vampiro não quer trabalhar, né, meu amigo. Ô, vem cá, amigo, eu preciso de vocês dois. Nossa, aqui eu vou morrer por causa do sol, né? Puts, grila. Vai, gente, e agora? Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Vai, vai. Ai, meu Deus, meu Deus. TP! Ai, meu, eu apertei o chat. Ai, meu Deus, eu fiz errado. Dá TP ali, louco. Boa, 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 boa. Relaxem, vocês estão muito, vocês estão muito exaltados. Calma, calma, tá de boa, tá tranquilo. A gente conseguiu? Ui! Conseguimos, pessoal, destruímos os vampiros. Vamos voltar lá no Napudo agora? Por quê? Por que eu quero voltar no Napudo? Não é que o Napudo. Calma aí, gente, deu ruim. Napudo aqui, ó. O Napudo, querido, ó. Eu acabei de derrotar uma vila de caçador. Então, pelo amor de Deus, fala que eu consegui uma quest. Vamos ver. Aê, conseguimos uma, pessoal. Se eu não me engano, eu já deixei um waypoint em outra. Eu acho que é aqui, ó. Era aqui mesmo, ó. Que aqui, ela não tem dono. Então, eu posso vir aqui e começar a atacar ela, entendeu? Eu acho que os villagers vão me bater. Quer dizer... É, eu acho que agora a gente tem que entrar em uma batalha. Meu Deus! Quem já escutou o barulho de dragão? What the fuck? A gente vai ter que entrar, pessoal, agora, em uma batalha com os villagers e os iron golem dessa vila, né? Pra gente derrotar todo mundo. Tá, vamos ver aqui. Tá, a gente tem que realmente matar os villagers, pessoal. Infelizmente. Caraca, eu não tô vendo nada. Tá uma merda isso daqui. Vem cá, vem. Nossa, toma um pau. Nossa senhora! Que batalha épica! Caraca, eu nunca imaginei... Ah, tem um crocodilo aqui. Por isso que tem esse barulho de carambas. Meu amigo! Tá, vamos ver se tem mais, pessoal. Eita, preula! Sai daqui, seu baú. Ai, meu amigo, me pegou! Meu Deus, esses bichos são muito chatos. Tá, pessoal. Cadê os villagers? Achei um, ó. Tá um ali, ó. Vamos lá, então. Corre, 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 corre. Ih, ele morreu. Putz grila. Ali, tá aqui, ó. Ô, minha querida Lawanda! Ih, a Lawanda morreu, gente. F Lawanda no chat, hein. Tadinha da Lawanda, né? Mas tá, tem um vídeo aqui que eu tô escutando. E aí, amigo? Acho que vocês iam se esconder, né? Vocês acham que vocês iam... Esses vídeos aqui, eu acho que nem tem diferença, na real. Mas vamos matar só por... Eu acho que tem sim, na verdade. Eita! Ah, então você tá aí, né, meu querido? As toufinhas, as toufinhas de... As toufinhas de... Eita, preula! Meu Deus! Gente, eu fiz merda. Eu fiz muita merda. Meu Deus. Nossa, eu consegui entrar no tronco. Eu sou incrível, né, pessoal? Misericórdia. Tá, conseguimos mais uma vila. E agora que vem o pepino na banana. Por quê? Assim, a gente... É... Não tem... Eita, Lele! Calma aí. Meu Deus. O que eu fiz? Deve ter pego em algum lugar. Aí, nice. E aí, amigos? Então, eu tava querendo... Desculpa! Parou, parou, parou. Eu vou morrer. Eu vou morrer aqui também. Calma aí. Vamos vir aqui, então. Vai. Misericórdia só tem lugar ruim. Tá, pessoal. Ó, é o seguinte. O ruim agora é que... Nossa, eu peguei muito item, né? Eu vou ter que achar uma vila aqui, porque as únicas vilas que eu tinha achado realmente eram aquelas duas, né? Mas eu acho, né? Eu vou dar um TP em todos os meus waypoints. Vamos ver se eu tenho mais alguma vila ou não, né? Mas vamos ver se o coração dos lobisomens cura. Deixa eu ver se a carne deles cura. Ó, cura pra caramba! Que beleza, né? Muito obrigado, senhor inscrito, que me ajudou pra caramba, viu? Muito obrigado mesmo. Mas tá, gente. Eu vou dar um cortezinho. Vou tentar achar alguma outra vila e eu já volto com vocês. Então, eu já volto. Pessoal, eu voltei. Olha o que tá acontecendo. Tá tendo uma briga de esqueleto contra uma Ema e o esqueleto ganhou. Maldito! Matou a Ema. Não. Por que você matou a Ema? Ema, Ema, Ema. Cada um com seus problemas. Não é Ema, é Emu. Eu achei que é a mesma coisa, né? Mas, pessoal, eu andei muito, muito. Eu andei, tipo, 8 mil milhares de metros, e sim. Eu andei muito porque, tipo assim, eu achei várias vilas. Várias, não é? Umas 4, 5. Assim, de 5 que eu achei, 4 eram vampiras e uma não tinha aquele negócio ali da vila, né? Mas eu consegui, andei mais aí. E achei aqui uma vila de caçador de vampiro. Vamos atacar porque essa aqui é a última que falta, né? Pra gente conseguir aquela missão lá das raids, né? Dos ataques em vila. Então, vamos lá, pessoal. Essa aqui vai ser a última batalha, provavelmente. Mas vamos dar um pau neles? Ah, e eu tenho pulo duplo, tá? Eu não sei porquê, mas eu tenho pulo duplo. Isso é bom. Tá, vamos ver que eu não pau vocês dois também. Nossa! Bate até no... Oh! Eu solto seu time! Seu tonto. Mas, mas... Meu Deus. Tá, gente, eu te vi... Ei, tá um tanto de negócio que ele dropou! Caraca, outro tanto de frágil de sangue que ele dropou. Sai, maldito! Tá, beleza. Vamos comer aqui nossa carnezinha de queridíssimos lobisomens, né? Hum, que carnezinha boa. Mas tá, vamos lá. Caraca, velho, adoro... Ai, eu matei a Ema! Puts, grilo, gente, eu matei a Ema. Eu não queria ter matado a Ema. Mostra, eu matei outra Ema. Foi muito sem querer, pessoal. De verdade, eu não queria... Não é Ema, é Emu, né? Não queria ter matado os Emu. Agora eles estão bravos comigo. Ah, não foi culpa minha. Eles morreram por livre e espontânea vontade. Assim, tá, não foi... Não foi eles que quiseram, né? Mas aconteceu sem querer, velho. Nossa, vai tomar um pau você também? Quem mandou matar a Ema? Isso, vem aí, Erongole, me ajuda! Puts, grila, Erongole! Não vai me ajudar, não? Meu Deus do céu, esse Erongole é meio podre, né? Sai, Erongole, seu estranho. Beleza, desculpa, gente. O Erongole não é estranho, tá? Ele é uma pessoa normal como qualquer outra. Então, não... Ele não é estranho coisa nenhuma. Então, ele é muito fofo. Mas tá, vamos lá. Aquele era estranho porque ele queria me bater. Eu não fiz nada pra ele. Igual essa aranha... Eu vou dar um soco na bunda dessa aranha. Nossa, malditinha, né? E quebrou meu capacete. Que droga. Ah, um inscrito também comentou, pessoal. Que, tipo assim... Existem armaduras de vampiro. Então, o que eu posso fazer é pegar... Eita, Jirica! Ela que chama Jirica, tá? Pelo amor de Deus. Não fui eu que xinguei ela, não. Ela chama Jirica. Mas a gente pode fazer, pessoal, armaduras de vampiro. E isso eu tinha esquecido até que o mod adicionava. Então, vamos fazer essas armaduras, né? Porque vai ser interessante. Caraca, mas vocês são bastante, hein? Meu amigo! Cadê meus amigos pra me ajudar? Cara... Ah, eles estão presos ali. Olha que aí parece uma vaca. Tá preso no lugar onde ficam as vacas, né? Porque ele é uma vaca também, né? O meu é uma múmia, né? Eu tenho uma aqui, ó. Oh, meu Deus! Mas vocês estão meio burros, né? Parece eu ali. Meu Deus, velho. Ah, eu consigo dar conta deles tudo. Então vai, eu destruo todo mundo. Pode deixar comigo, vai. Tá, não sei quantos faltam ainda. Eu tenho que tocar o sino, velho. O sino da alegria. Vamos lá tocar o sininho. Cadê o sininho? Puts, grido por... Aquele aqui, ó. Oi! Nossa, tem muito, velho. Tem muito. Caraca, quanto? Ah, eu tenho que matar aquele também, né? Oh, vocês não vão defender suas vilas, não, velho? Fizeram eu vir aqui. Que coisa chata. Ah, vem cá, beleza. Vamos voar até lá agora. Porque ali a gente já consegue matar esse carinho aqui. Ele estava escondido. Ele é espertão. Tá, mas tem um ali também. Eita, eu tive o errado. Eu quero só dar TP ali. Nice. Aquilo ali é um lobisomem, não é? Ou eu estou muito louco? Não, aquilo ali é lobisomem. Eu não preciso matar os lobisomem. Eu preciso matar os caçadores de vampiro, né? Vem cá, amigos. Os lobisomem, eles não pagam por te esperar, pessoal. Já já a gente vai lá dar um peteleco na orelha deles, velho. Mas por enquanto, eu preciso de caçador de vampiro. Onde será que está eles, velho? Ó, eu acho que eu tenho que matar esse carinha aqui também, ó. Oh, vem cá! Vem, vem! Tem um aqui também. Pronto, 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 pronto. Desculpa, pessoal, mas eu tive que fazer isso, tá? Oh, mas você vai ficar aí até quando, meu querido? Tá, vamos bater mais uma vez no sino. Oh, meu Deus, tá. Tá, tem um ali. Só? Ah, só tem mais dois. Mais um. Cara, não é possível que eu tenha que matar os lobisomems também. Não faz nenhum sentido, na verdade. Então, acho que não. Acho que é só mais esse aqui. Ei, dropou uma coisa interessante. Opa, a vila foi capturada. Nice, pessoal. Agora, se a gente voltar lá no Napudo, que eu acho que é esse cara aqui. Aqui é você mesmo. Ó, dá pra um amuleto de Risen. Beleza, pois. Agora a gente vem aqui e olha aqui, pessoal. Conseguimos as três missões aí de atacar e defender vila. Então, o que vai faltar é só criaturas, a gente matar criaturas infectadas com sanguinaria. Isso, pessoal, eu vou fazer no próximo episódio. Eu realmente espero muito que vocês tenham gostado desse episódio, tá? Eu já deixei uma farm pronta aí. Prontinha pra gente já. Só ir lá e matar os bichinhos pra gente conseguir upar e se tornar um Lord Vampira. Então, no próximo episódio, provavelmente, a gente já vai se tornar um Lord Vampira aí no Minecraft. E, pessoal, a guerra contra o lobisomem está por perto. E eu tô morrendo de sede, né? Ai, obrigado, meu inscrito. Obrigado, inscrito, por falar isso pra mim. Ó. Muito bom, viu, velho? Mas é isso, pessoal. Não esqueçam de assistir a série nova, a Minecraft infinita aqui do canal. Ela tá muito da hora. E, bom, nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e... Tchau. 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 Out of now